Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. E hoje nós vamos ao unboxing do UMI DIGI Z2 Pro. Poxa Big, mas ele já tá fora da caixa. Sim, porque eu tô tentando trocar o estilo que eu faço esse tipo de vídeo aqui no canal. Primeiramente eu vou ter as minhas primeiras impressões e depois o unboxing. Bem, o UMI DIGI Z2 Pro é um celular que trouxe muito impacto do público, o público demonstrou um grande interesse por esse smartphone, até porque ele é um midigi. E o midigi, como nós sabemos, é uma marca que tem o dom, ela tem o dom de conseguir chamar a atenção do público. Seja por conta dos problemas, seja por conta da qualidade dos seus smartphones, vocês sempre têm interesse nos smartphones da marca. No momento eu tô aqui com esse UMI DIGI Z2 Pro. Infelizmente não é na cor gradiente, é nessa cor, na cor preto carbono no caso. Bem, vou fazer a apresentação pra vocês do smartphone. Aqui nós temos o sensor digital que eu já vou mostrar pra vocês. As câmeras, que são duas câmeras. Flash. Botão de power. Botão volume menos, botão volume mais. Botão volume mais. Do lado direito nós temos o microfone. Do lado esquerdo nós temos o alto-falante e aqui nós temos o Type-C. Deste lado nós temos a gaveta de chip, que já adianto pra vocês, baia híbrida ou você coloca dois chips ou um chip e um cartão SD. Aqui na frente nós temos o alto-falante e as duas câmeras e também o sensor de proximidade e de luz. Bem, aqui nós temos o smartphone ligado Ele tem a opção de desbloqueio facial Eu vou dar mais ênfase para ela durante a análise Nesse momento eu vou testar somente o leitor biométrico Bem, vou posicionar meu dedo agora Eu vi no UMIDIGI Z2, nos vídeos que saíram Que o leitor estava dando um pouco de delay E não estava correspondendo muito bem ao esperado Mas aqui no UMIDIGI Z2 Pro, pelo menos Nós temos uma resposta até que rápida Vou fazer aqui para vocês poderem ver Está aqui, coloquei, ligou Desligado Ligou Está respondendo muito rápido Eu vou mostrar para vocês na análise o reconhecimento facial Que eu quero mostrar com todos os detalhes Aqui tem aquele esquema de botão virtual Ele fica aqui no canto da tela Como vocês podem ver, o aproveitamento na tela é bastante Ele tem um ótimo aproveitamento da tela Nas laterais são curvas E aqui nós temos o Note Que está havendo uma tendência Tem gente que não gosta, tem gente que ama Não vive sem, mas depois que descobriu Esse tipo de celular com esse bigodinho que a gente chama Bem, eu não quero dar muito spoiler da análise Mas eu vou mostrar a pontuação do Tutu para vocês Aqui está o Midigi Z2 Vale lembrar que para o seu MediaTek Helio P60 Nova linha de processadores da MediaTek Bateu 136.693 Eu vou mostrar para vocês na análise de rodando o teste do AnTuTu Vou postar também vídeos de jogos sendo rodados nesse smartphone Para vocês poderem extrair todo o conhecimento sobre a nova linha da MediaTek E cara, eu não vou passar aqui meu panorama geral Eu vou apenas colocar algumas fotos agora com a câmera Para vocês poderem ver Mas rapidinho também, não vou nem botar vídeo Quero deixar esse conteúdo mais para análise Esse primeiro momento É só para poder mostrar para vocês alguns pontos do smartphone E agora vocês vão poder ficar com o unboxing Mas para quem não vai querer ver o unboxing Vai querer aguardar a análise mesmo Já peço que você deixe aquele like Já peço também que você entre nos grupos do canal Tanto no Facebook quanto no WhatsApp O link está aqui na descrição do vídeo E vale lembrar também que o link para você poder comprar Ou verificar o preço do Nidia Z2 Está aqui na descrição do vídeo Vai lá, dá uma olhada O smartphone está bem barato Ele vale muito a pena A minha experiência com ele está sendo muito surpreendente Eu vou falar muito mais sobre a marca durante o review Mas então, fique com o unboxing agora E se inscreva no canal E se inscreva no canal Tchau 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 Tchau